Aí galera, Chepeiro Eloprado chegou na ZL Aqui na ZL galera É o bairro Casa Branca Fica na divisa de Belo Horizonte com Sabará O festival rola todo final de semana Sábado a partir de uma hora da tarde E domingo a partir de meio dia o pau já tá quebrando E hoje eu cheguei aqui naquele naipão E eu vou mostrar pra você hoje como se pega pipa voada Inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações E te prepara para fortes emoções Chepeiro Eloprado, vá Aqui ó, já tô no lance Ó, parou Parou que eu ia pegar Vamos ver aqui se a gente antecipa Tem uma parada, ó Olha lá Tem uma parada aqui, ó O cara puxou, ó Parou galera Que coisa, hein Ó, ele soltou, hein Ele soltou, hein Ele soltou Chepeiro Eloprado, não tem pipa perdida Chepeiro Eloprado Bruto, violento e sistemático Aí galera, tem que acreditar em todas Ó, agora eu tô vendo o vermelhinho, ó Ó o vermelhinho todo picotado Aí eu atrás dele Ó, tá perigoso torcer o pé Mas eu tô no lance, ó Perigoso torcer o pé Chepeiro Eloprado Chepeiro Eloprado Tá no lance Passou Pra lá e pra cá Cadê ele? Calma na árvore Nossa, falta de sorte, galera Calma na árvore Ó o verdinho Tomei o capote Mas cheguei a tempo Cheguei a tempo, galera Tá na mão Que capote foi esse, galera Mas peguei, galera Aí Que top No Alô, Zelen Casa Branca Chepeiro Eloprado Cuidado Aí galera Ó o eco Vou ver se o eco Chega lá na Serra do Cipó Centro de Belo Horizonte Vou dar um grito tão grande Que ele vai atravessar isso aqui, ó Vai sair lá no Rio de Janeiro No Pipa Combate Alô Júlio Biga Olha lá, galera Vou filmar a tosada Deu pegando, hein Verdinho Quanto baratão, hein Olha lá, ó Quase que eu torci o pé Chepeiro Eloprado Pegou Na ZL Ó Aí Top, hein Olha lá Vila Casa Branca ZL Ó o pretinho E vem E vem o pretinho Ó Ó Aparou Aparou o pretinho Vai deixar? Vai deixar? Aí Soltou, menino Soltou Na mão do Chepeiro Eloprado Tá na mão Chepeiro Eloprado Bruto Violento Sistemático, galera Peguei o pretinho Do doido Pretinho Cabuloso Aí, ó Que top, hein Tava eu e esse mano aqui, ó Naquele naipão Esse aqui também tava no lance Ao olhar dele, ó Ó Será que ele visualizou alguma coisa? Não tem nenhum lá Por que que ele saiu correndo? Igual desesperado Ó lá Vamos esperar aqui, ó Ó, cortou o roxinho agora Agora e vem o roxinho E vem E vem E vem mais um E vem mais um Ó Chepeiro Eloprado Tá no lance Ó Ó É agora E vem E vem Tá na mão Chepeiro Eloprado Aí sim Esse mano aqui pegou na frente É nóis Aí, galera Vi um sureco do Brasil Vindo embora Ó Aí eu no rastro dele, ó Surecão do Brasil Ó Surecão do Brasil Já tô no lance Ó Três vai vir Um embora aqui agora Não sei qual Mas eu vou pegar Cortou Malandro Eu quis dar uma de gatão Chepeiro Eloprado Está aqui na PPL Ó Pauta quebrando aqui hoje Olha o tanto que tem A festa dos papagaios Ó Sonzão alto E agora eu tô aqui com o Paulão E aí, Paulão Como é que tá o batidão? Beleza? Aqui tá um som 33 grãos em Belo Horizonte Baratão Baratão Baratão, deixa eu ver Chicago Bus Nossa do céu Que baratão top Paulão tá aí Deixa eu levar pra você Esse baratoso Deixa eu levar pra você Leva o baratão pra mim Aí galera Paulão vai pôr o baratão no alto Vamos ver Vamos ver né O que vai conceder agora Vai Paulão Paulão na atividade Ó Com a linha do Chepeiro Eloprado Eu não sei se você vai cortar A lata do Chepeiro Eloprado A moda antiga não Mas vamos ver né Olha lá O dele é aquele baratoso Ele tem inimigo? É inimigo O pretinho já tá voado Ó o rosa no dele Nossa quase Escapou Ó o vermelhinho agora Ó o vermelhinho puxando Vai embora Vai embora Vai embora Paulão já picotou o primeiro Vem Bilu Eu quero você Bilu Bilu? Quem é esse tal de Bilu? Bilu da ZL Vem aqui Vem de aqui Olha lá o pretão agora Ele desceu nos tocão Vai embora Outro Vai embora Mais uma vez Olha lá O azul e o pretão Mais um O pretão já foi O pretão já caiu O pretão já caiu Olha o verdão Isso vai torcer aí Olha o verdão descer Olha o verdão Prado aqui na PPL Na Pedreira Prado Lopes Tamo junto Jojo na atividade Ó Ó querendo pegar o Rosinha Rosinha não veio Tá aí ó E aí vamos cortar? Vamos? Ó Vai cair na linha do Jojo Testando o poder da linha Ó Agora o baratão ele saiu fora Que ele é bobo Ó tem um lá Ó Olha um debaixo do céu aí Jojo Debaixo do céu Jojo Ó Olha lá galera Desceu nele Desceu no tenteio Vapo menino Vapo Foi pra perdes Ó lá Foi embora Ó galera Mais um Que o bravo cortou aqui ó Mandar um salve pro Biscoitão Pipas Vicks Fala Biscoitão Ó o homem tá aqui em BH já ó Saiu do Chile E veio pra cá Agora vamos ver aqui Se ele vai cortar aqui no canal Do Chepeira Loprado Um já foi Agora eu tô vendo Outro ali ó Tô vendo a tosada Que tá fervendo ó Isso aqui é a pedreira Prado Lopes Tá lá o tanto de gente Soltando pipa ó Vamos voltar com a cultura Da pipa e dos papagai Olha lá Olha o céu como é que tá Que top Jojo tá dando linha ali Tá aqui Vamos ver o que ele vai fazer Aqui agora ó Ó Caiu o outro na linha dele Vai aparar Aparou Picotou tudo Testando o poder de novo E vem mais um ali no alto Ó Tão com medo de descer Tão com medo Tão com medo de descer Olha lá a galera Chega pra cá então Chega pra cá pro cantinho Mas tá lá não tá Nossa senhora No dedo Jojo No dedo Jojo Moço do céu O que aconteceu? Vai cair Foi Jojo Que Esse covarde Vem lá do Rio de Janeiro Pra picar seu dedo É isso? Se manda a teia Moço do céu Comigo que foi Jojo Isso é aquele ali Foi tosse de campeonato Foi não? Do Chile Cadê? Então vamos No rosa? Mas se gastanhar lá no guarda-chuva Como é que você vai fazer? Eu tô achando que na hora que você for cortar no dedo lá Vai gastanhar lá no guarda-chuva Aí ele fechou o guarda-chuva Agora vai dar Ó tem um outro rosinho O outro rosa Olha lá Olha lá galera Que top Ele veio por baixo aí Jojo Ele veio por baixo Jojo Não vai dar pra pegar o cruz Tá debaixo da caixa d'água Ele saiu É isso aí por cima do céu É isso aí por cima do céu Jojo É agora Jojo Vá pro menino Já é o terceiro Ó mais um Mais um Jojo Mais um Pegou não hein É agora Vai pegar É o quarto galera Agora ele foi Agora ele tomou pra aquele verdinho Verdinho ali ó Mas foi junto também Olha lá Foi os dois ó Foi os dois lá pra pê Diz aí Manda um salve aí pra galera de Belo Horizonte Minas Gerais Salve aí galera de Belo Horizonte Minas Gerais Salve do Jojo aqui Valeu rapaziada Um abraço pra todo mundo Tamo junto Ah isso aí Jojo Tamo junto Xepera Loprata Aqui naquele naipão Vá Tchau